Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Cris e eu quero que vocês sejam muito bem-vindos para mais um culto aqui do iKids. Tudo bem com vocês? Para começar, a gente vai começar orando bem certinho, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa a vida de cada criança e cada família que está vendo esse culto. Senhor, é o que eu te peço e agradeço. No nome de Jesus, amém. Agora a gente vai para um momento que todo mundo ama, que você vai se animar, que você vai louvar e que a gente vai poder agradecer louvando ao Senhor tudo o que Ele tem feito por nós. Vamos lá? A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, Ela voa a minha alma. Oh, meu Deus, em Ti confio Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos Ó, meu Deus, em Ti, Senhor, guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em Ti confio Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos Faz-me, Senhor, andar em Teus caminhos Oh, meu Deus, em Ti, Senhor, meu Deus, em Ti confio Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio Leia a Bíblia e faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Quem não ora e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Quem não ora e a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Crescer, crescer Ai, eu adoro louvar o Senhor Esse momento é maravilhoso Agora a gente vai pra memorização do nosso versículo Que tá lá em Filipenses 4, 6 Vamos lá? Agora eu tenho um desafio pra vocês Presta bastante atenção Eu vou tirar algumas palavrinhas do versículo E eu quero saber se vocês são bons de memória E vão conseguir completar Vai lá, hein? Agora chegou o momento da história E a história de um personagem que vocês vão amar Vocês vão ficar muito curiosos pra saber por enquanto Porque esse personagem foi muito corajoso Vamos lá conhecer essa história juntos? Vem! E aí, galerinha? Quem aí tá animado? Que conto maravilhoso! Cantaram? Louvaram? Falaram o versículo direitinho aí? Tô de olho Versículo novo Rapidinho vocês vão decorar Ó, a gente tá falando sobre a oração Que transforma vidas Gente, oração é uma permissão terrena Pra uma invasão divina Olha que coisa linda Na Bíblia fala assim, ó Não tens porque não pedis Ou seja, você tem que pedir Você tem que falar com o Senhor Você tem que conversar com Ele Pra que Ele possa te responder E te encher daquilo que você está pedindo Não é verdade? A gente tem que buscar o Todo-Poderoso E hoje a gente tem uma história De uma mulher muito corajosa Uma rainha Vamos ver se vocês adivinham aí, ó Uma rainha muito corajosa Que ela teve que tomar uma decisão Ela teve que tomar uma atitude Que custava a vida dela É, ela poderia morrer Olha isso Mas ela foi muito corajosa Mas antes de enfrentar essa situação O que ela fez? Ela jejuou e ela orou Quem é? Ah, a rainha Esther Isso aí, vocês estão ligados Então vamos abrir aqui junto Pra gente poder ver Quão poderosa é essa história Olha lá Quão poderoso é a oração Vamos lá Esther 4, 15 Esther em ver o amor Decai a seguinte resposta Vá e reúna todos os judeus Que estiverem em Susã E todos vocês jejuem e orem por mim Durante esses três dias Não comam e nem bebam nada Nem de dia, nem de noite Eu e minhas empregadas também jejuaremos Depois irei falar com o rei Mesmo sendo contra a lei Falar com o rei E se eu tiver que morrer Eu morrerei Olha isso Esther, ela convocou todo o povo judeu A jejuarem por três dias Antes dela ir falar com o rei Por quê? Lá no versículo 11 Fala assim, ó Que Mordecai falou com ela, né Esther, fala com o rei Porque senão todo o povo judeu vai morrer O rei, ele tinha feito um decreto De que todo o povo judeu iria morrer Mordecai falou Esther, você precisa fazer alguma coisa Você é a rainha Será que não é por esse motivo Que você está ali na frente como rainha? E ela falou assim Mas Mordecai Ninguém Nem homem, nem mulher Pode entrar no pátio Para falar com o rei A não ser que tenha recebido Uma ordem para isso A lei fala assim, ó Quem entrar Sem a licença do rei Será morto A não ser que o rei Estenda o seu cetro de ouro Para essa pessoa E já faz um mês E já faz um mês Que o rei não me manda chamar Então ela estava com muito medo Ela falou Caramba, eu posso morrer O rei já não fala comigo há muito tempo Eu não sei como é que ele está Eu não sei se eu chegar lá E ele vai mandar me matar Porque não pode ninguém chegar E falar com o rei Vamos jejuar E ela criou uma coragem Vinda do Senhor Eles oraram e jejuaram Por três dias E a Esther foi uma mulher Muito corajosa Ela no terceiro dia de jejum Se vestiu com roupas de rainha E ficou ali esperando No pátio dentro do palácio E quando o rei Viu a rainha Esther Esperando lá fora Estendeu-lhe o cetro de ouro E permitiu que ela fosse Falar com ele E o rei falou assim, ó Peça o que quiser Que eu lhe darei Mesmo que seja a metade Do meu reino E ali a Esther Conseguiu falar com o rei E o povo judeu Foi salvo Eles não morreram Gente, imagina o medo Da rainha Esther Naquele momento A gente não falou Dos sentimentos? Quando a gente estiver Com medo, com tristeza Com raiva, com alegria Em todos esses momentos A gente tem que orar O Senhor pedindo ajuda E aqui a Esther Estava com muito medo Ela podia morrer E o que ela fez? Ela se escondeu? Ela chorou? Ela ficou com medo? Ela ficou parada? Não! Ela orou! Ela orou! E o Senhor ajudou E ela morreu? Não morreu Porque o Senhor Responde as nossas orações Então, galerinha Lembra lá, hein? Tá com medo lá do escuro De noite Ai, meu Deus Que medo, Pedro Ora ao Senhor Tenho certeza Que Ele vai tirar Esse medo de você Na hora Combinado? Beijo! Que história linda Não é verdade? E eu quero dizer Pra você Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Ele deu O Filho Único dEle Pra todo aquele Que nele crê Não morra Mas tem a vida eterna E se você Quer aceitar Esse Jesus No coração Faz essa oração Comigo Senhor Deus Muito obrigado Porque o Senhor Agora mora No meu coração Cada dia Quero viver De acordo Com a sua vontade Em nome de Jesus Amém Se você Faz essa oração Manda mensagem Pra gente Aqui embaixo Porque a gente Quer muito Te conhecer Tá bom? Fala galerinha Bem vindo a mais uma Hora da Missão Com o Capitão Tom E você sabe né Aqui a gente tem Pergunta A gente tem curiosidade A gente tem oração E tem uma missão no final E hoje você viu a história né Foi a história de uma rainha História muito maneira né A rainha Esther Você sabe o que significa Esther? Estrela Mas ela tinha um outro nomezinho Sabia? É Ela tinha um outro nome O nome hebraico dela Era Radassa Que é uma planta Chamada Murta Muito cheirosa As vezes você passa na rua E ela assim Sente um cheiro legal E ela não é bonita Bonita assim não Mas ela tem um cheiro Tão gostoso É muito legal Um dia quando você Sentir um cheiro bom Pergunta teu pai A tua mãe A gente tem também Uma missão Parecida com o que a Esther Fez nessa história Essa rainha É Sabe o que ela fez? Ela pegou E pediu para as pessoas Orarem por ela Porque ela precisava De oração Pelos tios da escola Que cuidam da gente Pelos tios do Kids Que estão sempre recebendo A gente lá Pelos tios do Kids Online Que contam história Que fazem versículos Que chamam a gente Para adorar Para louvar Para cantar Muito obrigado Muito obrigado Por essa turma toda São presentes de Deus Na nossa vida Muito obrigado E eu quero agora Te pedir pela Ilan Itaguaí Traz paz Aquele lugar Traz sabedoria Ao pastor Ricardo A pastora Cris Para que eles possam Conduzir aquela igreja E mais Para que eles possam Atrair muitas crianças Para ouvir falar De Jesus ali Pedimos a Deus Uma benção Sobre aquele bairro Sobre aquela igreja Sobre aquelas crianças E sobre as famílias dela Traz a Deus Paz Para o coração De cada uma delas E sobre aquele lugar Nós choramos Em nome de Jesus Amém Muito bem E a missão de vocês Como eu falei É você fazer igual a Esther Você vai escolher Dois amiguinhos seus Dois amiguinhos Ah, mas eu não sei qual Lá no Kids Você vai ter dois amiguinhos Aí você vai chegar E falar assim Eu queria que vocês Orassem por mim Porque eu preciso disso Aí você vai dizer O que você precisa Então se você tem Alguma coisa no coraçãozinho Tá um pouquinho triste Tá preocupado com alguma coisa Você vai pedir então Para eles orarem com você Deus gosta muito Quando a gente Fecha com amizade E a gente então Cresce aos olhos de Deus E cresce o coração também Junto com aquela pessoa Cresce a nossa amizade com ela E eu queria então Que você experimentasse fazer isso Missão para você Abre o coração Deixa eu de ser marrento Não preciso de ninguém Tu tem sim Que precisar das pessoas Beleza? Um beijo para você Até semana que vem Poxa que pena Esse culto já está chegando No final Mas não fica triste Já já a gente volta Tá bom? Eu espero vocês Para a gente adorar a Deus Juntos de novo Um beijo Tchau 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 Tchau